Esse rapaz aqui diz ter sido vítima de um golpe. Quando o repórter tentou entrar em contato com o suposto golpista, olhem bem o que ele falou. O que você tem a dizer pra gente? Nós estamos gravando esta conversa. O golpe tá aí, cai quem quer. Alô que é bravo. E um rato que resolveu fazer uma participação especial ao vivo nesse telejornal. Nada mais os moradores não tem coragem de passar por essa calçada porque tá furando os buracos. Olha aí, Márcio, olha o buraco aí, ó. Aí a pessoa passa e vai pra onde? Vai pra dentro do canal, olha só. Olha o buraco, ó. Vou mostrar. Olha lá. E o rato ao vivo, ó. Essa senhora aqui dava uma entrevista pra esse repórter quando perdeu a paciência com as suas vizinhas. Essa daqui acabou se empolgando e falando coisa que não deveria. Essa reportagem aqui falava da falta de água em um bairro de uma cidade do interior. Tudo normal, né? Até aparecer a entrevista dessa mulher aqui. Não tem condição de a gente ficar sem água, sem água pra nada, nem pra lavar nada. Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane e aí não tem condição, gente. Mas o que dizer desse rapaz aqui, que é o verdadeiro super-herói brasileiro? O Superman está no Brasil e está disfarçado entre nós. Assim, porque eu segurei até o poste com a mão. Você segurou o poste com a mão? O poste com a mão. Como? Segurando. Quando eu vi, eu vi a... Quando eu freiei pra cá, porque eu freiei, né? Ele vinha caindo assim, o poste, ó. Aí eu segurei com a mão. Você estava dentro do carro? Como é que você conseguiu? Carro. Não, milagre, não. O que é que tu acha, hein? Uma proeza, então. Eu não sei o que foi, não. Foi assim, a força de Deus mesmo. Flagrantes de acidentes ao vivo são assim mesmo. Podem encher de curiosos. Ou não. E os curiosos aqui, olhando essa situação. Eu não tô curiosa, não. Calma, calma, calma. Os curiosos que eu digo é no sentido de que todo mundo veio olhar. Todo mundo veio olhar. Pra ver se é parede. Pra ver se é, mas não é não, né? Não, graças a Deus, graças a Deus. O brasileiro realmente gosta de dar detalhes. Às vezes, até demais. Inverno. Inclusive, esses dias, saiu um homem pelado daí de dentro. Arrancou a grade que tinha, né? E saiu daí de dentro que a moça dali viu. Um homem pelado, tinha ele e mais uma mulher e uma criança. Saiu de dentro do boeiro aí, dizendo ele que vinha mais gente atrás dele. E o que dizer dessa invasão de homens-aranhas aqui no Brasil? O brasileiro precisa ser analisado pela NASA. Mostro pra vocês, naquela primeira entrada ao vivo, eu tava lá. A Alcimar Costa vai mostrar pra você ver a quantidade de pessoas que chega a todo minuto na Praia do Forte e na Praia das Dunas. É bastante gente chegando, inclusive, o Homem-Aranha. Dá uma olhadinha nesse grupo de oito homens-aranhas. Eu não sei nem... Eu não tenho nem reação pro que tá acontecendo aqui, gente. Ao vivo na RJ, você vê oito homens... Meu amigo, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Você tá bem? Tô bem. Rapaz, deixa eu te explicar que a animação é essa dentro dessa roupa, tá calor, né? Um pouquinho, mas vale a pena. E o Homem-Aranha de onde? Rio de Janeiro, já quero apagar Curicica. Seu nome, seu nome, seu nome, Leandro. Seu nome é Leandro também? Homens-aranhas estão liberados, obrigado pela festa maravilhosa. Tem um intruso ali que não é Homem-Aranha, não, hein? Sempre tem um bem-bum no meio. Pela... Fica... Ô, meu amigo, você tá bom? Acontece. Homem-Aranha, peraí que eu preciso trabalhar, Homem-Aranha. Vai lá salvar a cidade, meu querido, que Cabo Frio tá precisando de você. Ô, Homem-Aranha, que doideira é essa, Homem-Aranha? Quando eu digo que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, é porque ele tem que ser estudado. Absolutamente lotada. E essa garota aqui, que resolveu ser bem detalhista. Pensei, não comecei assim, não. Daí ele começou assim de novo, viu? E daí ele falou assim, me dá um beijo. Quando ele falou aquilo lá, e eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael, e ele tinha falado que a gente não pode estar namorando e se pegando. Só namorando mesmo. Se pegando, não. E daí ele falou assim, me dá um beijo. Eu grudei um tapão na cara do piá, e tinha vários amigos dele, e ele passou um vergonhão. Ele ficou com uma cara assim, ficou um vergonhão, coitado. Eu queria pedir perdão pra vocês. Se você tá vendo, foi lá em Barretos. Queria pedir perdão. E que você não fica assim, né? Você tem que conversar com a pessoa. Tem que ter intimidade. Não é assim, pedindo. Tá achando que a gente tem copo descartável agora? Obrigada, beijo. E o Robson? Que nessa entrevista, acabou sendo sincero até demais. Nosso torcedor vem, senta na arquibancada e só fica vaiando quando erra um passe. Tudo se fala, né? Que o Robson é isso, que o Robson é aquilo. Que o Robson xingou o treinador. Que o Robson mandou o treinador. Não teve nada disso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito com o meu nome. E o que dizer dessa entrevista absurda desse rapaz aqui? E quando eu consegui um, foi aumentando. De um eu consegui oito. De oito eu consegui duzentos. E dos duzentos tem aquilo que tem agora lá. Incalculável. E reparem só na tranquilidade que ele fala as coisas. O que você ia fazer com essa droga? Eu ia deixar lá. Não ia vender a nada? Não. Nunca tive a intenção de comercializar. Ó, para você, você dá isso para a gente. Como é que era? Você falou que desde criança você tinha intenção de... É, como se fosse uma pira. Cada um quer ter alguma coisa estranha em casa. Um bichinho de estimação, alguma coisa estranha. E eu queria ter uma pedra maconha. Mas isso já foi mais de dez anos atrás. Eu não consegui ter naquela época. É agora, há dois anos atrás que eu consegui. Quando você começou a plantar? No final de 2009. Mas por que? Além dessa pira, como você diz, qual o objetivo? Você queria chegar aonde com isso? Nenhum objetivo. Apenas na macura. Plantei na macura. Você é usuário de maconha? Não uso maconha. Nunca usou? Não. Nenhum tipo de droga? Nenhum tipo de droga. Pretendia fornecer para os amigos? Ou até, como você falou, de uma forma não comercial? Nada.